porque eu senti um algo muito profundo, irmãos não tem como ler a palavra de Deus e não se sentir rendido a ela, quando você lê a palavra e você se rende a ela, ela fala com você, ela traz coisas para você, ela traz respostas, a palavra de Deus ela nos constrange, ela nos, ela cavoca algo em nós, ela provoca algo em nós, ela traz uma, um confronto, mas não é um confronto que machuca, é um confronto que cura, é um confronto que te faz rever seus conceitos, seus pensamentos, faz rever os seus achismos e não se trata de nós, se trata dele, porque nós sem ele não temos nome, não temos nada sem ele, tudo é por ele, é por causa dele, se você chegou aqui hoje, não é porque você decidiu, é porque um amor te encontrou e você ainda não percebeu, e ele te puncionou e te trouxe aqui, algo, nós não somos donos às vezes das nossas próprias decisões, porque se for da nossa vontade e do nosso desejo, a gente não reage, mas se for por ele e por causa dele, há reações que vão acontecer em você, e talvez num primeiro momento você não vai entender o que ela é, mas ela vai trazer algo para você, e o Senhor falou um algo em meu coração, ai muito de Deus, o Senhor trouxe uma palavra, e eu quero que você pense muito no que o Senhor ministrou, e que você me ajude intercedendo por mim, amém? Tem momentos que tudo na tua vida parece estar em silêncio, tem momentos que parece que você não ouve nada, e você não enxerga nada, tem dias que parece que está tudo vazio, e é isso que o papai quer falar com você nessa noite, um dos primeiros sentimentos, quando nós estamos passando por um momento de silêncio, uma das primeiras dores que acontecem na gente, é a saudade, saudade de quando Deus falava conosco, saudade de quando a gente orava e o céu se abria, saudade de quando Ele nos usava de uma forma tão profunda, saudade de infinitas conversas com Ele na madrugada, a primeira coisa que acontece conosco, quando a gente está nessa fase, é a saudade, um segundo sentimento que surge, é um vazio, um vazio que nós não entendemos o porquê Ele está ali, um vazio que muitas vezes provoca dores, um vazio que nós não compreendemos, e que Ele não tem resposta, e parece que quanto mais a gente busca, parece que menos a gente encontra, parece que quanto mais a gente bate, parece que não tem nada que se abre, e é uma luta que acontece dentro da gente, e esse vazio parece que ele vai ganhando proporções, e vai ficando cada vez maior, e começamos então a procurar entender em que momento que isso aconteceu, procuramos tentar entender o que que nós deixamos de fazer, por que que a gente não se sente mais aquela coisa, aquele forro, o que que aconteceu? e o Senhor Jesus nessa noite quer dizer para você, que Ele entende o que você está sentindo, e que Ele sabe, e que Ele também passou por uma fase, na verdade Jesus teve diversos momentos assim, e Ele sabe que não é fácil, e aí eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 4, e você vai entender um algo que já aconteceu com Jesus, muito interessante, nós vamos ler só dois versículos, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, Jesus aqui nesse cenário, Ele tinha acabado de ser batizado, ou seja, Ele tinha acabado de sair de um cenário maravilhoso, um cenário em que Ele acabava de ser confirmado ali, na presença de todas as pessoas, como Filho de Deus, e Jesus, e Deus, bradou no céu, para quem quisesse ouvir, esse é meu Filho amado, em quem me compraso, ou em quem tenho prazer, ou em quem me alegro, são várias versões que traduzem isso, então Jesus sai de um cenário, onde Ele está preenchido, Ele está pleno, está tudo bem, mas o Espírito tira Ele desse cenário, e Ele vai para um cenário de deserto, às vezes acontece isso comigo e com você, a gente está num momento bacana, está tudo indo bem, e de repente surge um deserto, do qual você não estava preparado para Ele, não era aquilo que você estava esperando, e às vezes Ele vem, e esse deserto às vezes é um vazio, são medos, preocupações, cenário dos quais você não estava pronto para Ele, mas Ele chegou na sua vida, e Jesus se encontrou exatamente assim, e imagine, vamos imaginar juntos aqui, um deserto, o que é que tem lá? Nada, a única coisa que você vai encontrar, é uma infinidade de um terreno, onde você vai olhar e não vai ver, ninguém, e não tem nada lá, então eu faço aqui, comecei a viajar, como que foi para Ele, sair de um cenário intenso, onde estava tudo bem, e de repente estar num deserto, onde tudo que Ele tinha como companhia, era uma solidão, e um vazio, porque olhar aquilo, é ver um vazio, e estar lá, e se sentir sozinho, quantos de nós, muitas das vezes, somos tomados por esse sentimento, de solidão, e de vazio, e traz um alerta, quando eu li essa palavra, me trouxe um alerta, muitas das vezes, o inimigo vai se aproveitar, deste cenário, para começar a trazer enganos, para a sua vida, para começar a trazer desvios, para a sua vida, então quando você está num cenário, como esse, o inimigo de olho nisso, ele se aproveita, desse cenário, e ele começa a trazer, amizades mal influenciadoras, ele pode vir, com relacionamentos, que não é para você ter, ele pode vir, com mentiras para você, e tudo para continuar, te enganando nesse cenário, e continuar dizendo, que você não é ouvido, que você é sozinho, que esse vazio, não tem nada que vai preencher, e ele começa a te invadir, com diversas mentiras, mentiras, que um dia, lá atrás, você pode até ter acreditado, porque você não conhecia Jesus, mas hoje, você conhece alguém, que quando entra, qualquer cenário da tua vida, ele transforma, qualquer vazio, em preenchimento total, da sua glória, e é assim, que o inimigo faz, e qual era, o objetivo, do inimigo, para trazendo, aproveitando, desse cenário, que Jesus estava, qual era o objetivo dele, ele queria, que Jesus, agisse, por si só, porque se você, ler o contexto, ele começa a falar, para Jesus, transforma essa pedra, em pão, se ajoelha, diante de mim, que eu vou te dar, tudo, vindo com mentirinhas, tentando fazer, com que Jesus, prestasse atenção, no cenário, de solidão, e vazio, e se rendesse, aquelas mentiras, mas o nosso Jesus, calou, a voz, de Satanás, e aumentou, o volume, da voz, de Deus, de que forma, citando, as escrituras, citando, a palavra, citando, as promessas, de Deus, sobre a sua vida, cada mentira, que o diabo lançava, Jesus devolvia, uma resposta, de uma promessa, cada mentira, que ele tentava enganar, o Senhor Jesus, devolvia para ele, uma palavra, de autoridade, então, o Senhor Jesus, ele não, permitiu, que o inimigo, aumentasse, o volume, da mentira, e ele aumenta, o volume, da palavra, poderosa, de Deus, e isso, nos ensina, mais uma coisa, você precisa, ser cheio, da palavra, de Deus, para que a palavra, traga para você, a estrutura, e as armas, de guerras, que talvez, você esteja, enfrentando, e não é, com o mundo, e nem com as pessoas, mas, é com você mesmo, tem batalhas, que são internas, elas são suas, e se você, não começar, a declarar, as palavras, e as promessas, que Deus, já colocou, em seu coração, e não são, promessas vazias, e nem esquecidas, são promessas, que eu tenho certeza, que estão, cravadas, aí dentro da tua alma, estão, bradando, ainda dentro, do teu coração, e elas, não se dissiparam, com o tempo, porque Jesus, não lança, na nossa vida, nenhuma palavra, vazia, e nenhuma palavra, que não venha, se cumprir, então, a palavra, gerou em Jesus, uma força, que em meio, a um cenário, mentiroso, o fortaleceu, e o alicerçou, e o fez, passar por dias, difíceis, não espere, irmão, sentir vontade, de reagir, reaja, às vezes, você tem até vontade, mas você não consegue, reagir, às vezes, você está, num abatimento, espiritual, às vezes, você está, numa fraqueza, e você fala, meu Deus, de onde vem isso, é um abatimento, que eu não entendo, é uma fraqueza, que eu não estou, conseguindo compreender, eu estou, me sentindo vazio, tem algo, que parece, que não está, se encaixando, porque, que estou, me sentindo, dessa forma, com esse abatimento, mas o Senhor Jesus, nessa noite, tem uma resposta, para você, se está tudo, em silêncio, não se preocupe, porque, eu estou, trabalhando, porque, eu também, trabalho, no silêncio, é isso, que eu quero, que você, pense, nessa noite, às vezes, parece, que você, clama, 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 resposta, não veio, às vezes, parece, que você, ora, 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 e nada acontece, às vezes, parece, que você, bate, 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 e tudo se fecha, mas, será, que o Senhor Jesus, não está, trabalhando, na sua vida, e na sua alma, por meio, do silêncio, o que, que muitas das vezes, significa, o silêncio, na nossa vida, o silêncio, na nossa vida, é uma, é um gerador, de fé, pé, no meio, do silêncio, por que fé, no meio, do silêncio, é porque, está tudo calado, é porque, está tudo silencioso, talvez, você, não esteja, escutando mais, talvez, você, não está, ouvindo mais, talvez, você, não está, conseguindo, clama mais, talvez, está tudo, estacionado, e você, não está, entendendo, que atitude, então, eu preciso, tomar, em meio, a tudo, esse cenário, é uma atitude, de fé, é você, se levantar, é você, lembrar, que você, tem um Deus, é lembrar, que você, tem um intercessor, é você, lembrar, que Jesus, o Cristo, não te abandonou, é você, lembrar, que o Espírito Santo, clama por você, com gemidos, inexprimíveis, é você, lembrar, que toda lágrima, que você, solta, que você, libera, o Espírito Santo, transforma, em palavras, e entrega, isso, na presença, do Senhor, é você, entender, que muitas das vezes, não depende, da sua força, depende, da sua reação, você, precisa reagir, você, precisa aclamar, você, precisa continuar batendo, você, precisa continuar insistindo, ah, mas eu, não estou sentindo mais nada, está tudo travado, então, eu te convido, a levantar, um altar, de adoração, na sua intimidade, com Deus, eu te convido, a levantar, um altar, eu te convido, em ousadia, você, tacar fogo, lá dentro, do teu particular, para que o Senhor, venha manifestar, a sua glória, às vezes, a guerra, queridos, é você, que tem que batalhar, e o céu, está esperando, a sua reação, o céu, quer ouvir, a sua voz, o céu, quer ouvir, o seu clamor, quantos, estão com seus, ministérios, estacionados, quantos, com seus, chamados, parados, e o céu, esperando, a sua reação, o céu, esperando, você dizer, chega, de ficar sentado, chega, de ficar parado, é tempo, de se levantar, se você, tem experimentado, o silêncio, de Deus, eu tenho, uma palavra, para o teu coração, em dizer, que prepare-se, porque, quando esse silêncio, se encerrar, algo, sobrenatural, e extraordinário, vai acontecer, na tua vida, porque, nesse silêncio, se você, aguentar firme, se nesse silêncio, você aproveitar, para se estruturar, se nesse silêncio, você começar, a manifestar, a graça, de Deus, e começar, a ministrar, as palavras, de Deus, sobre a tua vida, você será, reestruturado, para aquilo, que Deus, tem a realizar, na tua vida, mas, você precisa, reagir, você precisa, fazer algo, você precisa, mudar, essa atmosfera, irmãos, se depender, da gente, com vontade de orar, a gente não tem, se depender da gente, a vontade de jejuar, ela não vem, se depender da gente, da vontade de ler a palavra, ela não acontece, mas, quando eu olho, para o autor, e consumador, da minha fé, quando eu olho, para aquele, que fez tudo, mas, é tudo, por aquele, que se rendeu, que se doou, que se entregou, por amor, a minha alma, irmãos, isso provoca, uma reação, dentro de nós, isso provoca, um barulho, na nossa vida, isso começa, a sacudir, os nossos pés, e começa, a nos impulsionar, a ir para a presença, dele, é muito, necessário, que nós, começamos, a reagir, aquilo que Deus, tem para nós, se querido, silêncio, não pode fazer parte, da nossa vida, olha o que aconteceu, com algumas pessoas, que não deixaram, nem o silêncio, e nem a circunstância, anularem quem elas eram, impedirem suas orações, e impedirem a sua entrega, Paulo, precisou ficar cego, para enxergar, Paulo, precisou ficar cego, para ouvir, Paulo, precisou ficar cego, para reagir, e a transformação, foi de dentro, para fora, Abraão, precisou, de um chacoalhão, para sair, do meio, da sua parentela, e entender, que lá, não era o lugar dele, mas que Deus, tinha um lugar, para ele, e ele, precisou, deixar tudo, e renunciar, os seus achismos, as suas vontades, as suas crenças, as suas percepções, tudo aquilo, que ele havia aprendido, e ele, precisou, se esvaziar, para que o novo, pudesse reinar, na vida dele, e ele, decidiu, e foi, na nossa geração, diz, ele decidiu, e mergulhou, de cabeça, Ana, Ana, precisou, se, lançar, no altar, e rasgar, o seu coração, para que Deus, realizasse, nela, um milagre, que homem, nenhum, poderia fazer, e até, foi julgada, por sua, por sua, atitude, ousada, foi julgada, por um homem, que não tinha, visão, que naquele momento, estava cego, mas, Ana, se lança, na presença, de Deus, ela, rasga, sua alma, rasga, o seu coração, e foi, até, mal interpretada, mas, ela, não olhou, para o julgamento, de quem não estava, nem aí, que não sabia, de nada, porque, uma verdade, estava, dentro dela, tinha, uma verdade, que falava, muito mais alto, do que, qualquer voz, de julgamento, tinha, uma voz, que dizia, para ela, se lança, aqui, aqui, ó, está vendo, todo esse espaço, é para você, se lança, aqui, na minha presença, e eu, vou ao encontro, do que você, está precisando, então, Ana, se lança, de uma forma, sobrenatural, e o que aconteceu, com ela, viveu, o sobrenatural, que foi, a maternidade, Josué, Josué, precisou, passar, pelo descrédito, de muita gente, porque, ninguém, achou, que Josué, seria capaz, de dar continuidade, aquilo, que Moisés, havia feito, mas, eles, não entenderam, que aquilo, não era, continuidade, cada um, tinha, o seu tempo, de trabalho, cada um, tinha, o seu propósito, Deus, nunca disse, seja igual, a Moisés, Deus, disse, vá, na sua, força, eu, sou, a sua, força, força, e, a pessoa, que nós, temos, que ser, e, imitar, é, aquele, que é, a nossa, força, que é, Jesus Cristo, o Rei, e, Josué, foi, desacreditado, por muito, até, pelo povo, ele, lutava, ele, todo o tempo, ele, estava, preocupado, em que o povo, aprovasse, não, como é, que eu, vou fazer, como é, que vai ser, eu, não, vou conseguir, mas, ele, estava, buscando, aprovação, da pessoa, aprová-lo, primeiro, era, o todo poderoso, que tinha, que aprová-lo, primeiro, e, o todo poderoso, já tinha, aprovado, ele, há muito tempo, tanto, que falou, olha, é você, que vai ficar, no lugar, irmão, muitos, podem ter, ido embora, mas, você, ficou, muitos, estão, desistindo, mas, você, continua, aqui, firme, e, insistindo, e, não, é, porque, você, tem, força, é, porque, a sua, força, é, quem, te, conquistou, é, quem, conquistou, o seu, coração, é, quem, se, rendeu, por, você, o silêncio, não, é, para, paralisia, o silêncio, não, vem, para, isso, o silêncio, ele, vem, para, aprendermos, que, o homem, não, pode, ensinar, aquilo, que, só, Deus, pode, às, vezes, quando, estamos, vivendo, um tempo, de silêncio, nós, procuramos, nas, pessoas, e, tem, silêncios, que, não, se, trata, das, pessoas, preencherem, tem, silêncios, que, é, só, Deus, que, pode, preencher, e, tem, silêncios, que, você, vai, viver, que, é, para, gerar, uma, intimidade, entre, você, e, ele, para, que, você, busque, ele, de, todo, seu, coração, esse, vazio, essa, sensação, de, solidão, só, ele, o, Deus, eterno, pode, preencher, na, tua, vida, há, lacunas, que, talvez, você, está, ali, brigando, 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 não, eu, preciso, disso, não, acho, que, eu, preciso, é, daquilo, não, eu, acho, que, eu, de, um, ar, novo, eu, preciso, de, palavras, novas, eu, preciso, de, ah, não sei, eu, preciso, de, um, monte, coisa, nova, tudo, tem, que, novo, se, não, é, novo, eu, não, funciono, não, querido, o, que, você, está, precisando, é, redescobrir, o, seu, profundo, com, Jesus, de, Nazaré, com, o Espírito Santo, é, você, mergulhar, de, cabeça, e, de, corpo, inteiro, e, sentir, a, glória, dele, é, uma, intimidade, que, só, você, e, ele, podem, vivenciar, é, algo, tão, real, e, tão, profundo, que, acho, que, você, pode, até, tocar, houve, um, tempo, na, minha, vida, e, um vazio, muito forte, me tomou, eu, uma, dor, no coração, que, eu, não, entendia, ela, era, um, algo, que, incomodava, e, eu, não, conseguia, entender, e, eu, tentava, interpretar, eu, tentava, ver, eu, sei lá, eu, eu, lia, coisas, eu, eu, fui, catando, tudo, que, eu, podia, e, aí, nesse, dia, eu, falei, Deus, o que, que, acontecendo, será, pecando, será, que, será, eu, me esfriei, será, que, que, o que, está, acontecendo, e, o senhor, me, fez, lembrar, de, na, man, ele, falou, filha, tem, mergulhos, que, são, necessários, só, que, você, tem, que, está, pronta, para, aquilo, que, eu, preciso, fazer, e, talvez, você, vai, mergulhar, uma, não, vai, nada, talvez, você, vai, mergulhar, duas, três, quatro, não, mas, a, palavra, foi, que, você, mergulhasse, sete, então, o, seis, também, não, vai, dizer, nada, mas, se, você, continuar, o, sétimo, vai, revelar, algo, a, você, eu, mergulhei, e, saindo, do, sétimo, foi, eu, entendi, que, quanto, mais, eu, mergulhasse, nele, mais, eu, que, renunciar, alguma, coisa, quanto, mais, eu, me, doasse, para, ele, algo, diferente, acontecer, na minha, alma, no meu, espírito, a, nossa, geração, não, quer, mais, esses, mergulhos, a, nossa, geração, quer, respostas, rápidas, a, nossa, geração, não, tem, força, a, nossa, geração, está, raquítica, abatida, e, com, fome, mas, se, nós, entendermos, que, não, das, nossas, vontades, nem, do, nosso, achismo, e, nem, do, nosso, querer, se, trata, do, que, ele, é, e, do, que, ele, significa, se, trata, do, que, ele, fez, e, que, foi, ele, que, marcou, uma, geração, inteira, com, a, ousadia, de, dizer, para, você, que, te, ama, entregando-se, naquela, cruz, e, não, olhando, para, nada, simplesmente, olhando, para, um, propósito, ei, você, está, aqui, por, um, propósito, você, único, e, você, não, tem, outro, igual, a, você, porque, o, que, ele, vem, você, ninguém, vê, e, a, forma, que, ele, te, enxerga, ninguém, nunca, vai, te, enxergar, mas, a, grande, diferença, é, o, que, é, que, você, está, disposto, a, renunciar, de, si, mesmo, para, se, entregar, para, ele, o, que, é, que, você, está, disposto, que, porta, você, está, disposta, a, fechar, que, renúncia, você, está, disposto, a, fazer, o, que, é, que, você, está, deixando, para, atrás, para, receber, essa, verdade, que, é, ele, somente, ele, que, vai, preencher, totalmente, a, sua, vida, e, reescrever, completamente, a, sua, história, há, páginas, em, branco, ainda, na, sua, vida, Havas, e Kamatsu, prevê, Nakandara, Masai, tem, páginas, em, branco, que, o, espírito, está, com a, caneta, na, mão, mas, ele, não, permite, porque, parou, mas, ele, continua, com a, caneta, na, mão, para, escrever, dias, diferentes, momentos, diferentes, sentimentos, diferentes, para, gerar, cura, naquilo, que, não, pode, gerar, e, ele, pode, restaurar, em, você, um, algo, que, talvez, você, fala, Deus, nesta, área, o senhor, toca em tudo, mas, nessa, aqui, deixa quietinha, não, querido, é, nessa, área, que, ele, vai, porque, ele, quer, trazer, para, você, e, tirar, da, sua, vida, de, uma, vez, por, todas, esse, algo, que, te, impede, de, prosseguir, essa, solidão, esse, vazio, essa, dor, eu, não, sei, que, nome, tem, mas, eu, sei, o, nome, que, pode, curar, e, quando, Jesus, calou, todas, as, vozes, quando, Jesus, calou, tudo, e, rebateu, com, a, palavra, Jesus, venceu, Satanás, e, depois, os, anjos, lá, no, último, versículo, desse, capítulo, diz que, os anjos, desceram, e, os, serviram, quem, te, chamou, está, esperando, de você, uma, reação, quem, te, chamou, vai, continuar, batendo, no, seu, coração, até, que, você, se, renda, porque, ele, não, vai, desistir, por, amor, a, sua, alma, porque, ele, tanto, você, querido, tanto, amor, tanto, amor, tanto, zelo, tanto, cuidado, ele, quer, você, pertinho, dele, porque, ele, quer, cuidado, que, precisa, ser, cuidado, ele, quer, preencher, o, que, precisa, ser, preenchido, ele, quer, sarar, o, que, precisa, ser, sarado, ele, restaurar, o, que, ser, restaurado, ele, restituir, O que precisa ser restituído Mas o que ele mais se interessa É estar de verdade Dentro de você Um algo hoje de manhã Aconteceu aqui E depois que aconteceu O Espírito Santo Me fez ter essa ousadia E eu vou fazer o que o Espírito me conduziu E me orientou As pessoas estão carentes de contato De amor De compartilhar As pessoas Ainda não conseguem Vocês já repararam que as pessoas hoje em dia tem dificuldade Algumas não Que algumas naturalmente já são oferecidas Como eu Eu sou aquela que me oferece para abraçar Eu me ofereço para rir Eu me ofereço para tudo Eu sou bem oferecida Com bom sentido No sentido de abraçar No sentido de amar Mas tem pessoas que muitas vezes passam por essas portas Com dores Que elas não podem contar para ninguém Com medos que elas não querem expressar Mas aqui Neste lugar Que Jesus preparou para você Tem conforto Tem amparo Tem preenchimento Tem um amor que é real E me atrevo a dizer Que você pode até pegar Porque um dia Esse amor me pegou Não foste vós Que me escolheste Eu vos escolhi Foi ele que nos escolheu E é tão maravilhoso Irmão Você tem noção Que nós temos o privilégio De termos sido escolhidos por ele Que ele nos escolheu Há muitos anos atrás Irmão Se você visse minha vida Se você visse a minha casa Se você visse a minha família Sem dizer que a gente Ia se acabar na nada Mas quando Jesus Entrou na minha casa Ele mudou tudo A nossa vida A nossa história Já vi muitas pessoas Nessa vida Com lares E vidas destruídas Mas eu vi Muito mais As que Jesus Restaurou E muito mais Porque ele é muito mais Vitorioso Ele é muito mais real Ele é verdadeiro Ele é Jesus O Cristo Então Eu gostaria que vocês Colocassem de pé Por favor Eu gostaria que uma mulher Ficasse ao lado De uma mulher E um homem Ficasse ao lado De um homem Uma mulher Fique ao lado De uma mulher E um homem Fique ao lado De um homem Um homem Do lado De um homem Uma mulher Do lado De uma mulher Grupo de louvor Por favor Se puder aqui Se puderem cantar O segundo louvor Novamente Que vocês cantaram Que louvor maravilhoso Às vezes Jesus Ele não pode estar aqui Fisicamente Porque ele está na glória E em breve ele vai voltar Para buscar todos nós E nos levar para casa Que é o nosso lugar Mas ele usou Pessoas Para expressar O seu amor Ele usa Pessoas Para dizer Para você Quem ele é Ele usa Pessoas Para dar Para você Talvez O que está faltando E o que Jesus Tem para você Nessa noite É um abraço Sobrenatural É um abraço De acolhimento É um abraço De restauração E restituição O que ele tem Para você Hoje É de repente Uma coisa Que a tua alma Pede É um algo Restaurador E restituidor Irmãos Eu posso ver Jesus passeando Livremente No nosso meio Receba o abraço De Jesus Através Através Dessa pessoa Que você se uniu A ela Abrace Essa pessoa Com toda Sua força Não seja Tímido Porque é Jesus Porque é Jesus Nessa noite Te abraça É Jesus Dizendo Para você Eu estou Aqui Se você Não sabia Quem eu era E não sabia Como eu era Nessa noite Você vai descobrir Há um abraço Para a tua alma Nessa noite Abrace Essa pessoa Mas abrace Segurando E dizendo Para ela Do mesmo jeito Que Jesus Saiu Daquele ambiente De solidão Nesta noite Você também Vai sair Do mesmo jeito Que Jesus Saiu Triunfante Daquele deserto Dessa noite Você vai sair Daqui Triunfante Como Jesus Saiu Ei Jesus Está aqui Passeando No meio Do povo Deixa Jesus Te tocar Deixa o Espírito Te tocar Deixa Jesus Curar Sua alma Deixa Jesus Trabalhar No seu coração Receba Um abraço Do Espírito Santo De Deus Amigrue Moisés Amigru Exmere De Deus Amigru 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 Prope Amigru